Bem-vindo, então, deputado Kim Kataguiri. É um prazer tê-lo aqui conosco. Nós fizemos uma introdução falando sobre as diferenças entre o que pensa o servidor e o que pensam alguns críticos e analistas. E eu gostaria que o senhor fizesse a sua exposição em cinco minutos e já começo com uma provocação que a gente pergunta como, diante de tantos dados que não batem, como acabou de falar o doutor Eduardo Moreira, e diante da realidade que a gente tem de necessidade do serviço público para atender a população que mais precisa, como depois de uma reforma, caso não seja bem feita, como os parlamentares vão prestar contas à população se a população não tiver o serviço que ela merece. Como isso vai acontecer depois? Porque a gente, quando fala em reforma administrativa, a gente não fala só hoje, não. Fala também do futuro, do que vai acontecer. Infelizmente, Vera, acho que, de uma maneira geral, independentemente da qualidade do serviço público, os parlamentares e os gestores públicos, os responsáveis pelo serviço, os secretários, os prefeitos, os governadores, o presidente da República, sempre conseguem dar um jeito de escapar da responsabilização por defeitos, seja na legislação, seja na gestão desses serviços. Eu acho que o primeiro ponto a ser colocado é que a reforma enviada pelo governo vem num momento inoportuno, vem num momento inoportuno porque o governo primeiro havia prometido enviar uma reforma tributária logo depois da aprovação da reforma previdenciária. não aconteceu. Até agora, o que a gente tem é um atraso de um ano no envio, do que o ministro Paulo Guedes havia dito que enviaria em uma semana, demorou um ano para enviar, um terço de reforma tributária. Antes da tramitação da reforma tributária, o governo já envia uma reforma administrativa, com já costumeira a falta de diálogo com o parlamento, falta de consultas públicas, de audiências públicas, etc., que já tem sido marca desse governo, e também com uma série de deficiências, mesmo para mim, que sou um liberal, um crítico do setor público e do gasto público no Brasil, vendo, e eu me inspiro muito no estudo do economista Ricardo Paes de Barros, que eu acho que é insuspeito de ser um liberal que só pensa em lucro, ou só pensa nos bancos por ser o arquiteto do Bolsa Família, que é um programa bem-sucedido, que demonstra que nos últimos 15 anos, no setor privado, a desigualdade social diminuiu, o coeficiente de higiene diminuiu, já no setor público ele aumentou. E mesmo o sistema tributário brasileiro é um sistema que penaliza mais o mais pobre e onera muito menos o mais rico. Então, toda a estrutura estatal, mesmo eu sendo um crítico de toda a estrutura estatal, toda a estrutura administrativa dos benefícios e dos salários da elite, do funcionalismo público do qual eu faço parte e membros do Ministério Público e do Judiciário, mesmo sendo crítico de tudo isso, eu vejo deficiências muito graves na reforma enviada pelo governo, que pretensamente deveria acabar com os privilégios. Mas como já foi até colocado aí pelo Eduardo, não mexe no topo da cadeia, não muda um milímetro vencimentos, por exemplo, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nove recebem acima do teto de gastos, nove recebem 45 mil reais por mês e apenas três recebem abaixo do teto. Isso sem falar nos próprios deputados, que muitas vezes quando eu coloco o deputado também não pode receber acima do teto. Vêm uns colegas me perguntar, mas a gente não recebe acima do teto, a gente não tem os mesmos auxílios, as mesmas indenizações que o Judiciário e o Ministério Público, só que eles se esquecem do auxílio mudança, que é o salário extra que o deputado recebe, tanto no início como no final da legislatura, ele morando ou não em Brasília, ele sendo ou não reeleito. Então, os deputados também têm recebimentos acima do teto de gastos, acima do teto, perdão, acima do teto constitucional, do teto remuneratório, e isso não é mudado na reforma administrativa enviada pelo governo. Mas, uma das principais críticas que o ministro Paulo Guedes faz, que eu também faço a setores do serviço e do funcionalismo público, é o problema de falta de eficiência, de efetividade do serviço público não chegar na ponta do cidadão, ser mal prestado ou não ser prestado por alguns servidores, não por todos, muito longe de ser a maioria, que ou não trabalham ou trabalham mal. Isso poderia ser regulamentado, isso poderia ser não solucionado totalmente, mas em parte, pela regulamentação da análise periódica de desempenho, que já foi colocada aí na nossa Constituição, pelo Bresser, sequer pode ser acusado de ser um dispositivo de direita, de ser um dispositivo liberal. Análise de desempenho, inclusive já tive com vários presidentes de sindicatos, inclusive da Polícia Federal e também da Receita, concordam com a análise periódica de desempenho, que o desempenho do servidor seja avaliado de tempos em tempos e que aquele servidor que não tem um desempenho suficiente, não atenda bem a população, seja mandando embora, ou que aquele que não trabalha seja mandando embora e que aquele que trabalha, cumpra a sua função, seja valorizado como deve ser, como deve funcionar, justamente para que a gente garanta que na ponta, a população mais pobre, que mais precisa do serviço público, seja bem atendida. Só que nem isso a reforma ataca, pelo contrário, faz uma confusão, cria uma série de carreiras sem estabilidade, como se a estabilidade por si só fosse uma coisa ruim, não, na verdade, a estabilidade surge num período pós-ditadura para blindar os servidores públicos de perseguições políticas, de você mudar o governo e mudar todos os servidores, que não é o objetivo, as carreiras não foram feitas para serem todas cargos comissionados, os cargos comissionados e as funções de confiança têm a sua importância, mas a gente não pode ter o Estado inteiro sendo feito por cargos comissionados e cargos de confiança. Não precisa acabar com a estabilidade. Um minuto, deputado. Basta analisar, obrigado, Vera, basta analisar o desempenho desse servidor para saber se ele está cumprindo ou não com a sua função. E, para mim, o que realmente deveria ser atacado numa reforma administrativa seria, primeiro, fazer uma reforma para os atuais servidores. Também não adianta nada fazer para os futuros, porque os futuros sabe-se lá quando a gente vai poder chamar novos concursos públicos porque a penalização, o gatilho do teto de gastos é justamente a não realização de novos concursos. Então, fazer para novas carreiras é a mesma coisa que não fazer nada, pelo menos para os próximos cinco, dez anos. E atacar o topo, a elite do funcionalismo público que, infelizmente, sistematicamente, o Estado brasileiro tira o dinheiro do mais pobre e dá para o mais rico, seja por meio de altos salários da elite do funcionalismo público seja por meio de renúncias fiscais, seja por meio de subsídios. Quando se fala em elite, em altos salários, a gente está falando também dos parlamentares que não são servidores concursados, mas que foram eleitos pelo povo e não necessariamente prestam o serviço que o povo deseja. Então, assim, diante desse quadro de redução de gastos, será que os parlamentares estariam também dispostos a reduzir os seus próprios salários e contribuir com o ajuste fiscal? Não estão, mas deveriam, viu, Vera? Eu não tenho dúvida nenhuma de que não só a redução de salário de parlamentares, mas também acabar com auxílio-moradia, acabar com auxílio-mudança, acabar com o uso de cota parlamentar para aluguel de carro, para gasolina, esses gastos que fazem com que muitas vezes gastos pessoais do deputado ou acabar com cota parlamentar para alimentação, muitos gastos que muitas vezes são pessoais dele ou mesmo se são do exercício da atividade parlamentar, dá muito bem para o deputado pagar o seu próprio aluguel, o seu próprio carro, a sua própria gasolina com o salário que tem, inclusive cortando o salário que tem. Eu, pessoalmente, dou 20% do meu salário desde o início do meu mandato, todos os meses, pago o meu próprio aluguel, pago o meu próprio carro, pago a minha própria gasolina e todos poderiam fazer exatamente a mesma coisa porque alguns acusam, falam, não, mas aí não dá para exercer bem o trabalho. Eu desafio um parlamentar que tenha entregado mais relatórios do que eu, que tenha no primeiro mandato aprovado mais projetos de lei em plenário do que eu, que tenha aprovado nas comissões mais relatórios do que eu. Então, o trabalho da assessoria técnica, tanto da comissionada como da concursada da Câmara, basta para que o parlamentar exerça o seu mandato e a sua principal função que é legislar não é inaugurar a obra no Estado com o presidente, com o governador ou com o prefeito com excelência. Ele não precisa de todos esses privilégios para exercer a sua função. Infelizmente, Vera, não é o pensamento da maioria. Eu agora, um dos meus maiores esforços agora é de conseguir assinaturas necessárias para apresentar quatro emendas, que eu tenho chamado de emendas antiprivilegio à reforma administrativa, que buscam justamente incluir os membros dos poderes, de vedar, de dar uma interpretação. A Constituição já é clara em relação ao teto remuneratório do serviço público. O Supremo escolheu permitir os supersalários, mas a intenção de uma das emendas é justamente bloquear toda e qualquer remuneração, indenização de qualquer natureza que ultrapasse o salário do presidente do Supremo Tribunal Federal, do ministro do Supremo Tribunal Federal e incluir os membros dos seis poderes na reforma, acabar com as férias de 60 dias para deputados, para juízes, para promotores, enfim, colocar o topo da pirâmide mesmo na reforma administrativa. Acho que o debate sobre a reforma poderia ter, como o Renato colocou inicialmente, boa parte do debate da reforma administrativa poderia ter vindo na forma da regulamentação da análise periódica de desempenho. O Poder Executivo podia ter mandado no ano passado com um pedido de urgência aprovar com a maioria absoluta, 50% mais um do total do coro e bola para frente. Agora, do jeito que o governo apresentou, me passa a mensagem de que o governo não quer aprovar nada. Primeiro, pela demora em ter enviado a reforma administrativa. Era semana que vem, essa semana que vem demorou mais de um ano. Depois, por... Esqueci o nome da economista que estava aqui com a gente. Ana Carla. Ana Carla Abraão. A Ana Carla. A Ana Carla coloca... Não, eu vi falar sobre falta de debate, mas está no parlamento justamente para ser debatido. Tudo bem, o parlamento é um local correto para você debater as ideias, debater as opiniões, para ser presidente da sociedade, mas um bom governante, um bom poder executivo, dialoga com o parlamento e com a sociedade antes de sequer apresentar a proposta para que o processo de aprovação seja muito menos conturbado e para que a própria aprovação do texto se viabilize. que um texto inicial ruim como foi apresentado hoje me passa a mensagem de que a intenção do governo é não aprovar nada. Eu realmente não vejo intenção do governo em aprovar uma reforma administrativa apresentando o texto ruim e confuso como apresentado. Eu não vejo realmente um governo preocupado em melhorar a qualidade do serviço público ou em acabar com privilégio ou incluir membros de poder. eu vejo o governo mandando qualquer coisa para que o presidente tenha um discurso para que ele fale olha reforma administrativa você está achando ruim a estrutura administrativa do país você está achando ruim o serviço público você está achando ruim que tem a gente que receba acima do teto eu já mandei lá um texto que o congresso o congresso não aprovou e não aprovou porque não quis para jogar a própria incompetência nos ombros do poder legislativo essa é a mensagem que eu fico de assistir o governo mandando a reforma como mandou e quando mandou acho que a gente precisa solucionar um problema histórico do nosso país e que acho que se traduz muito na classe política e na elite do funcionalismo público que é o patrimonialismo que é que você confundir o estado confundir a coisa pública com a coisa privada é você fazer da prefeitura algo pessoal seu da presidência da república algo pessoal seu algo um mandato de deputado federal algo que é seu e que inclusive você transfere para o seu filho poucas pessoas sabem disso mas uma das regras do regimento interno da câmara dos deputados é que filho de deputado tem prioridade na hora de escolher gabinete quando chega então é tão arraigado ainda na nossa cultura o patrimonialismo que é realmente você passar o mandato de pai para filho e isso se traduz muito na verdadeira espoliação no roubo por meio de impostos da população mais pobre com a tributação em cima do consumo que é transferido sistematicamente para salário de juízes de deputados de senadores de promotores de empresários que fazem lobby em Brasília e que conseguem renúncias fiscais ou que não conseguem subsídios ou algum tipo de benefício do parlamento ou do palácio do plano alto acho que esse é um dos principais problemas que a gente precisa enfrentar no nosso país infelizmente eu não vejo intenção do presidente de combater esse problema de fazer esse enfrentamento primeiro porque é um enfrentamento difícil e eu sei bem da pressão que o Ministério Público e que o Judiciário fazem dentro do parlamento em cima de deputados e de senadores para conseguirem ou manter ou ampliar os seus privilégios muitas vezes inclusive com falas do tipo olha lembra que quando tiver um processo está lá na nossa mão olha lembra quando tiver uma ação de improbidade o foro foi restrito não está só na mão do Supremo não então inclusive com esse tipo de achaque infelizmente a gente tem corporações que mantém esses privilégios e que só vão ser combatidos quando a gente tiver o presidente da república de fato determinado a enfrentar esse problema histórico né o que é similar